Música Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo E se eu sou pra sim por ela E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que o amor maior do mundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sou pra sim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Pai, senta aqui comigo Que eu quero olhar Nesse rosto que o tempo fez mudar Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você disse um dia Filho O mundo lá fora Apresenta um brilho É você quem vai Descobrir Se é pra cor Pai, você não errou Você tava certo Mas eu não tinha você por pé Pra me mostrar O caminho, pai E quando eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu não vai Pai, eu quero ouvir Essa voz Cansada Que um dia me Falou de uma estrada Que a gente vai E não sabe Se vem Voz protetora Que me disse Tão forte Que existe azar Mas existe sorte Existe o mal Mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado, pai Faz seus passos Mais lento Sua voz Tremendo Parece que Estou me Dizendo Meu filho Eu Quero Descansar Pai, você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho Deu Se seus olhos Pai Pai, um filho Não cresce É sempre menino Que cresce É o sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Ah 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 Amém. Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter Amém. Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha filha Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Perto de você onde quer que vai Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você onde quer que vai Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo 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 E corações não param De atormentar minha cabeça com o que faço Nossa história Filha, eu te amo Fica na minha memória com o filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Você foi embora Demora pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não, oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Até disfarçar Até disfarçar Que deixei de te amar Até disfarçar Que deixei de te amar Até disfarçar Até disfarçar Que deixei de te amar O povo aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare Minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é rota de trofeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é só ouvir a poeira Aparecendo um fumaceiro Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água vem da ponte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar é rapadura Mas é da boa Peita de cana caiana O melado dessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar Minha véia preparar Um pranquinho com guiado Aqui na roça Eu não tenho tal do uísque Pra abrir um apetite Eu vou buscar um esquentar Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já forrou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o quilo Não se preocupe Não tem barulho de nada Aqui na minha morada É só passarinho e grilo Tem uma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um pavor Pra me fazer um pavor Na hora que for embora Deixa a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço É o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho Um clima bom Um toque de carinho Aquele som Sem perceber aos poucos Me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome Sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra Que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei Ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio Rouba a paz e invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome Sem endereço Sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço É Vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Tô num quarto de motel Tô num quarto de motel Sem nome Tô num quarto de motel Sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Me disseram Tô num quarto de motel Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Querido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se Eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego Não posso mais Machucar demais Desse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alto do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro não levo Preciso desse amor Pra caminhar Garçom A minha vida Agora tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada faz com que eu esqueça Os olhos dos lados Daquela mulher Garçom Ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história De amor Acaba em solidão E achou que eu Ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame E derrame Faça o que ela fez Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração E essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom me traga outra garrafa De cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber E chorar Por ela Garçom A minha vida Agora tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada Faz com que eu esqueça Os olhos Dos lados Daquela mulher Garçom Ela saiu de vez Da minha vida E agora eu busco Uma saída Minha história De amor Acaba em solidão Garçom o senhor Fica muito chato Em ter algum vexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração Que essa puxa É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja Derrama a tristeza Do meu coração E essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Derrama Enquanto eu derramo Toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Tá fazendo o que aqui? Não cansou de me agredir De me ferir Me machucar Que mais cê quer de mim Depois de decretar meu fim De me excluir De me deixar O que você quer agora Chegando aqui a essa hora Pedindo pra Te perdoar Eu não sei se você lembra Mas eu sei Eu não esqueço Você disse que a vida Sempre vai Cobrar um preço E o seu é me ouvir dizer Não dá Eu não me curei Ainda dói tanto Eu só acordei Enxuguei Meu pranto Agora me escuta Você tem que entender O mundo da voltas Eu vou te dizer Tô gostando Tô gostando de alguém Tô gostando de alguém E não é você Tô gostando de alguém E não é você Pedindo pra Pedindo pra Te perdoar Eu não sei se você lembra Mas eu sei Eu não esqueço Você disse que a vida Sempre vai Cobrar um preço E o seu é me ouvir dizer Não dá Eu não me curei Ainda dói tanto Eu só acordei Enxuguei Meu pranto Agora me escuta Você tem que entender O mundo da voltas Eu vou te dizer Tô gostando Tô gostando de alguém Tô gostando de alguém Eu não me curei Ainda dói tanto, eu só acordei e enxuguei, meu pranto, agora me escuta, você tem que entender, o mundo dá volta, se eu vou te dizer. Tô gostando de alguém e não é você, tô gostando de alguém e não é você, não é você. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso cego Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando vejo a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Porta Ela é demais Ela é demais Obrigado.